Em homenagem ao Serginho e aos 10 anos do programa Altas Horas, uma das mais belas mensagens da Bíblia. É a carta de Paulo aos Coríntios, que fala do amor. Se eu tivesse o dom de falar em outras línguas, sem ter as aprendido, e se pudesse falar em qualquer idioma que há na terra e até no céu, mas não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o barulho de um gongo ou o som de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento e entender todos os segredos e ter tanta fé, a ponto de tirar as montanhas de seus lugares. Mas, se não tivesse amor, eu não seria nada. Se eu desse aos pobres tudo o que tenho, e até mesmo entregasse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, isso não me adiantaria nada. Quem ama é muito paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Existem mensagens espirituais, mas durarão pouco. Existe o dom de falar em línguas estranhas, mas acabará logo. Existe o conhecimento, mas terminará também. Pois os nossos dons de conhecimento e as nossas mensagens espirituais existem somente em parte. Mas, quando vier o que é perfeito, então, o que existe em parte, desaparecerá. Quando eu era menino, a minha maneira de falar, de sentir e de pensar, era de menino. Agora, que já sou homem, não tenho mais essas coisas de menino. O que agora vemos é como uma imagem imperfeita, um espelho embasado. mas, chegará o dia quando o veremos integralmente, face a face. Tudo o quanto sei agora é obscuro e confuso, mas depois verei tudo com clareza, tão claramente como Deus está vendo neste momento o interior do meu coração. Agora, portanto, permanecem três coisas. A fé, a esperança e o amor. Porém, a maior delas é o amor. Aplausos Muito bem, Cid, muito obrigado. Se vocês reconheceram algumas linhas do que ele falou, Renato Russo gravou. Or gritou-linhas. O que? O que é? O que é? Obrigado.